Bom dia inscritos Eu fiz um vídeo de madrugada São 11 horas 10 minutos 40 segundos Do dia 2 de agosto De 2015 Esse é meu primeiro Vlog Do Donch Aqui eu falo as minhas besteiras Eu desabafo Eu Eu não falo só de cigarro eletrônico Eu falo bobagem também Eu não falo bobagem normalmente Mas Eu Eu posso falar mais bobagem E Eu já tinha feito o primeiro vídeo do vlog Hoje Às 5 e meia da manhã Só que aí Eu Eu fui fazer um cálculo com vocês O cálculo era o seguinte Eu disse Que duas carteiras de Marlboro Heads Custando 7,50 cada uma Dariam 15 reais Num mês de 30 dias Elas custariam 600 reais Está errado Correto seria 450 reais Eu fiquei com tanta vergonha disso Que eu estou refazendo o vídeo O meu vlog de hoje É sobre os benefícios Que o cigarro eletrônico Trouxe para a minha vida Vamos começar do início Como é que cigarro eletrônico Entrou na minha vida Eu queria tomar creatina Creatina Para quem não sabe É um BCAA Um aminoácido Ele incha os músculos O corpo Retendo o líquido Eu faço musculação E sem creatina É muito difícil você crescer Crescer os músculos Então Eu pedi para o meu psiquiatra Que ele me liberasse a creatina Porque a minha creatina Estava muito alta A creatina na máxima É 1.1 A minha estava a 1.0 Estava Dentro dos parâmetros Mas ele não aceitou Porque estava muito próxima Do limite Aí Ele disse assim Se você parar de fumar Eu faço vista grossa Para esse exame Não, estou brincando Ele não falou isso Ele disse assim Com Parando de fumar ou não Você não vai tomar creatina Daniel Sua creatinina está muito alta E Vai malhando Sem Sem creatina E Vai se alimentando Vai Metendo proteína E Dextrose E tá Eu fui na proteína e dextrose E cresci com a proteína e dextrose E aí Eu Eu me alimentei bem Fiz um Tudo direitinho E eu pedi outro exame De creatinina Estava perfeito 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 Minha creatinina Aí Eu disse agora Doutor Posso tomar creatina Ele olhou para mim E assim Tu vai largar o cigarro E eu Puta que pariu Eu sabia que ele ia mexer com o meu cigarro Eu digo Bah doutor O senhor me ferra Doutor Porque o cigarro Era o meu companheiro O meu amigo de duas horas E Eu pensei Putz O que eu vou fazer se eu não fumar Se eu não fumar Eu vou a duzentos quilos Eu pensei E eu digo O que alternativo O senhor me dá Para não fumar Cigarro eletrônico E eu tinha ouvido Uma história De um colega Da minha mãe Que a minha mãe Me contou Do serviço dela Que os cigarros eletrônicos Eram uma porcaria Só que O cigarro eletrônico Que ele comprou Era o Jurássico E o E-Health Vocês lembram do E-Health? Pois então Era esse Realmente Aquilo Então Não dá para levar em consideração Tu julgar um cigarro eletrônico Julgar todos os cigarros Cigarros eletrônicos Baseando-se Na performance Do E-Health Um minuto Então meus amigos É Como eu ia dizendo Não dá para julgar O mundo dos cigarros eletrônicos Pela performance Do E-Health Aí Para tomar creatina Eu fui pesquisar Sobre cigarros eletrônicos Na internet Com cigarrinho na mão Encontrei um blog De uma garota Juliana Juliana Na moda Eu acho que é isso E E ela explica tudo direitinho Bem competente A garota Ela Mostra todos Os que tem cartucho Que aperta botão Que é só chupar Que é só Chupar não É só tragar Que é só E aperta botão Tem isso E aquilo Nv2 E Isso e aquilo E E tinha um site E eu digo Vou entrar no site Vou dar uma olhada Entrei no site Estavam lá os cigarros Os kits E eu pensei Será que eu compro esse troço? Na minha cabeça Eu só tava Creatina 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 E do outro lado Eu tava Parar de fumar Parar de fumar Parar de fumar Pois é Entrei Num site Um dos sites Digitei Um Um dos cigarros Lá Porque eu não confiei No primeiro site Que eu entrei Desse Do blog Dessa menina Aí Porque não tinha PagSeguro Aí eu peguei O nome Do cigarro Digitei No No Google E apareceu Esse site Estava lá PagSeguro Perfeito Olhei Olhei os kits E eu digo Bom Se é pra parar De fumar E comprar Um cigarro Eletrônico Eu vou Comprar Um top De linha Top De linha E o meu Primeiro Cigarro Eletrônico Foi um CE5 De segunda Geração Aqueles Franzidos Que trocam Resistência De 1100 Miliamperes Duplo Pra eu E a minha Mãe Na parceria Pararmos De fumar Comprei E até Vim o sujeito Eu fumei Que nem louco Porque num episódio Há um mês Atrás Ou dois Eu estava fumando Três carteiras De cigarro Por dia Na época Eu estava gastando 520 reais Em cigarro Só pra mim E Criou uma crosta Na minha garganta E pensei Que era um tumor Eu fui No autorrino Ela colocou Uma câmera No meu nariz E disse Calma Daniel É só uma crosta De muco seco Mas isso também Já me deu Iniciativa Pra parar de fumar Junto com o que O meu psiquiatra disse Pra eu tomar creatina Pra eu tomar creatina Aí até que dia 4 de setembro 2014 Buzina o sedex Aqui na frente de casa Eu como não estava acostumado A receber sedex Buzinou Nem que sabia O que que era Aí buzinou De novo Será Vou lá ver Aí eu vi Aquele carrinho amarelo Ah tá É pra mim Aí Assinei Obrigado Entrei Abri a caixa Em vez de pesquisar Na internet Como é que Como é que faz Pra usar Não Já botei líquido Dentro da resistência Já fiz o diabo A 4 Esse daqui Tá de fora E já botei O outro atomizador Aí eu botei direitinho Ah Tum pum Quando saiu Aquela mínima Quantidade De vapor Eu Nossa Quanto vapor Eu nunca mais vou fumar de novo E nunca mais fumei Essa é a história Do meu primeiro cigarro eletrônico Eu nunca imaginaria Que eu fosse ter Por exemplo Isso 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 Vamos lá. Essa daqui é 0,321. Gauge 28. Nunca imaginei que eu fosse ter isso. Nunca imaginei que eu fosse ter isso. Nem sabia que isso existia. E a gente... O mundo dá voltas Não quero mais pensar É só correr atrás Nem tudo mudou Não me lembro do resto O mundo dá voltas Eu tinha uma vida desgraçada No outro lugar onde eu morava Uma vida desgraçada Um minutinho Pronto Uma vida desgraçada Regada a cerveja Cachaça Whisky Droga Droga E eu venci Graças A Deus Não fui em igreja nenhuma Não sou batizado Não precisei me batizar Cada vez que eu saia pra buscar droga Eu torcia pra uma viatura Eu torcia pra uma viatura não me brecar Eu caminhava léguas Eu conhecia cada boca Do meu bairro Cada traficante Os traficantes chegaram a me deixar de protegido Deus correria Pra ninguém me assaltar Porque eu era cliente Porque eu era o viciadinho do bairro Mas junto comigo Tinha os outros amigos Que ficavam esperando eu chegar Com as porcaria que eu ia buscar Varava noite Madrugada E só parava de manhã Esse corpo aqui Carrega muita história Cara Carrega muita história Hoje Deus me deu uma vida de ouro Uma casa Estruturada Uma família feliz Porque eu acabei com a minha família Naquela época Hoje minha família é feliz Hoje eu tenho uma ocupação Que é ajudar vocês E é um prazer ajudar vocês Contem sempre comigo O que eu puder eu faço Vamos lá Tchau. Esse é o vlog número 1 do Donch dos benefícios do cigarro eletrônico. Olha a minha pele. Naquele tempo era cheiro de pelota, de porcaria, de sujeira. Não que eu não tomasse banho, mesmo tomando, era cheio de buraco, de nojeira, no tempo do cigarro. Hoje é limpinha. Meu esforço para subir escada é muito menor. Antes eu fazia 10 minutos de bicicleta ergométrica que eu tenho aqui, já estava esbaforido. Hoje eu faço 30. Tá certo que 30 não é nada. Mas eu só não faço uma hora porque é muito chato. Bicicleta ergométrica é muito chato. Mas enfim. Personas. Muita paz em seus corações. Muita saúde em seus corpinhos. Passem longe das drogas. Troquem drogas por vapor. Se beberem não dirijam. Se dirigir não bebam. Se for beber e não for dirigir, bebam moderadamente. Fé em Deus. Ele é justo. Se estiver precisando de um conselho de um amigo, passa seu e-mail. Não precisa ser só para cigarro eletrônico. Donte é parceiro. Fez engorda por casa e esvajos. Braço Donte. Fui. 60 minutos da TV. Por que? Para que? Como? Uh...